Mas eu queria entender o papel do Espírito Santo na Santíssima Trindade, então. Porque, assim, se o Senhor hoje reina aqui e traz de volta o reino através da sua pessoa, o que acontece comigo que oro o jejum, leio a Bíblia, buscando complementar a minha alma com o Espírito Santo? Como é que fica o Espírito Santo se você está presente e não veio em glória, como diz em Apocalipse? Eu queria entender um pouco isso. Em primeiro de outubro, para você ser verdadeiramente cristão, cristão, não é evangélico. Então, tu olha no quarto, tu pode fechar para o pai. Ali tu vai saber a verdade. Até essas perguntas estão me falando, eu vou responder, mas além do teu quarto, tu podia saber direto de. Fechar no quarto, não transformar-se em evangélicos. No quarto, tu pode fechar. Nada de ouvir um baboso que vem querer sugar 10% do teu salário. Muito bem, agora, deixa bem claro. Porque eu disse, digno é o brilho do seu salário. Então, não pode um vigarista tirar 10% do salário do brilho, se eu disse que ele é digno do salário do brilho. Certo? Muito bem. Então, voltando agora. Eu quero saber, hoje, quando Jesus foi crucificado, ficou o Espírito Santo. O Espírito Santo que complementa a nossa alma, e que nos salva através de crer em Jesus, através da leitura da Bíblia, do jejum, da oração. Como é que fica o Espírito Santo nesse momento, então? Isso dizem os novos travestis de ovelha. Eles dizem isso. O que eu quero me perguntar pra mim, deixa eu falar. Porque os novos travestis de ovelha, é que dizem que o Espírito Santo ficou, que foi o Pai, e etc. Então, vamos lá. Pai, Filho Espírito Santo. Pai, o eterno Senhor da vida. O único ser incriado. O único eterno. O único ser digno da adoração e veneração. O onipresente, onisciente e onipotente. O único Senhor do Universo. Eu não disse que deixei Espírito Santo pra guiar ninguém. Deixa bem, vamos tirar as fantasias. Eu disse que fui para o Pai, que depois, na minha ausência, na minha ausência, o que me disse o meu nome seria atendido. Na minha ausência. Agora eu estou de volta aqui. Por isso que meu Pai disse que Jesus se tornou um nome obsoleto, porque tem até cachorro com o nome de Jesus agora, tá? Vou deixar bem claro que o nome que eu paguei com o meu sangue era tudo. Muito bem. Agora, quanto é o Espírito Santo? É o Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Para quem quiser raciocinar, o primogênio de Deus, que chama... Pode chamar de adoração, pode me dar o nome que quiser. O primogênio de Deus. A companheira dele que não reencarna mais. Então, se convenceu a nos chamar de Espírito Santo. Pai, Filho, Filho sou eu. Pai é o Deus, o Criador Supremo. Onde é o presente? E se tu olha no quarto que eu vou prestar, como eu ensinei, Deus não disse nada disso, para que sair da tua casa, correr o risco até de ser assaltado, e de escutar aquela conversa furada no charatão, se for na tua casa, falar com o Pai diretamente. Inclusive, todo o ódio que havia contra a minha doença foi porque eu disse que tu podia orar no quarto e pode fechar. Mateus 6, versículo 6. Então, aí o ódio veio por quê? Porque não dá mais igual uma vaca, um boi, para pagar o teu explicado, para depois pedir para o sacerdote a intercessão com Deus. Tu faz direto com o Pai. É isso que eu disse. Agora, se alguém continua, não levou a sério o que eu falei, e o lugar de orar é no quarto que eu vou prestar. Ele fica orando no meio de muitos invejosos, muitas pessoas que têm diferente tipo de preparo, fica misturado. Ele não pode também reclamar do desprezo de Deus. De Deus não precisa te doar por aí. Eu não preciso de ti para nada. Tu precisa de ele. Tu precisa invocar ele. Tu precisa se sentir protegido. Tu sai de casa e tu invoca o Pai. Anda e sai de casa, tu vai sair sem medo. Não tem bala perdida, não tem nada. Tu está protegido agora se tu sai de casa. Sem invocar ele lá no teu quarto. Já como eu falei, eu sei que vocês fazem isso. Sem invocar ele. Aí vai com o teu conteúdo nisso. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henrique Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais. henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henrique Cristo. Todo olho verá. Olá, Obrigado.